Fala minha galera, começando mais um vídeo aqui no canal M Pereira, são exatamente 2h41 da manhã Tô aqui rodando 99, metendo macho aqui na 99 viu Tocou um aqui, dentro da faculdade né ué, ó o passageiro cancelou Tô aqui pegando, rodando 99 galera ó, 2h da manhã, 2h40 Tô indo aqui na contramão porque vim trazer um passageiro aqui Vim trazer um passageiro aqui no horizonte, por fora E, pra mim voltar, eu tinha que fazer o retorno lá perto de São José, aí não fiz né Aí tô metendo aqui na contramão aqui, na BR viu Não teve jeito galera ó Ó, tô com outro aqui ó, metendo macho aqui, vamos ver quem é Manoel, de noite só toca peão viu Dá pra ir Ó, tive que meter na contramão aqui ó São 2h40 da manhã, rodando 99, vamos ver quanto é que eu faço tá galera Primeira corrida aqui E é isso aí ó, aqui os carros metem na contramão de noite ó Ó, tá tendo baile funk aí é Tá tendo alguma onda aí dentro, viu Olha, festa viu Ah, tá tendo festa na web, rapaz 2h40 da manhã tá tendo baile funk na web, rapaz Tô vim comer água aí agora ó Ó galera, já deixei o passageiro aqui ó, 7 reais ó Tava na web, deixa eu avaliar aqui né Pagou na hora, foi tudo tranquilo Ó, tô com outro aqui Residência Santa Natal, será que hein Mora dessa no Santa Natal Valeu viu mano Valeu mano, tamo junto Deixa eu dar uma boa noite Boa noite Tô indo 10 reais você paga essa corrida, vamos lá Chama por Deus Vamos ver de que horas e que horas Eu vou rodar e vamos ver quanto é que eu vou fazer, certo Não acredito que vim parar de um beco sem saída Ah não, a Vindaria Ela respondeu? Não respondeu Não respondeu O que eu fico retado é isso A pessoa manda mensagem e não responde Ó galera, como é rodar 3h da manhã ó Vai dar 3h da manhã, não tem ninguém na rua ó Nem cachorro encontra ó Galera, já tocou outra corrida aqui, chamado Ítalo Peguei a Letícia aqui no Santa Natal, é naquela hora né A corrida anterior trouxe aqui Legal, foi começando comigo E tô indo aqui pegar esse Ítalo Quantas corridas? Quantas corridas? 28 a corrida, velho É complicado eu pegar, velho Não pensei nem Prime, velho Aí nós ficamos com medo, velho De verdade, de verdade Vamos lá Corrida pagou bem, pagou bem Só tô pegando corrida em dinheiro, velho Aqui é passando no Feira 6, galera Galera, toca bem galera ó Agora eu vou dizer um negócio pra vocês É, já fiz 32 reais, ó Agora sim Só com a corrida longe demais, velho Tô sentindo frio e fome, ó Acho que eu vou passar no McDonald's ali pra comer um negocinho, velho Que tô com fome Ó, vamos ver se toca outra aqui Vamos botar sentido pra casa, ó Ó, 6 conto, ó Quem é? Vamos aceitar pra ver? Chefas Você quer não, cancela Ô galera, vou dizer um negócio De noite só toca homem, velho Homem Tu é doido Só toca homem, velho Eu peguei um rapaz ali agora O rapaz disse que tava com medo Eu falei, rapaz, tu tem dinheiro pra eu te sequestrar? Ele, não Eu falei, pra que eu quero te sequestrar então? Tu já viu, velho O barba tá sentindo o tom, ó Pra casa Olha, ó Toca toda hora, galera Mas eu não vou não Aí galera, ó Tocando, ó Tocando, ó Vou não Vou não A corrida é muito longe, velho Muito longe pra ir pegar, ó As passadinhas, ó Ó, 32 reais já, ó Olha, ó, galera Eita, poxa, velho Não tem como ir, velho Não tem como ir Ó, vou trocar o mapinho aqui, ó Vou botar o novo, ó Ó como é que fica, ó Ó, 10 reais, ó Bibbox Ó, aumentou o valor, ó Vou não Tô muito longe Tá muito longe, galera Não compensa eu ir Não compensa mesmo Muito longe mesmo 11 reais Pra fechar 40 Quem é? Quem é, peão? Oxi, cancela, meu irmão Vou não Amp, tu não leva homem de noite? Não, leva Já levei uns três, já Mas a questão que Nós ficamos com medo, né, velho Ficamos com medo Retardo, velho Tu é doido, é? Feira 7 Vou nada Rapaz, já cancelei Umas 20 corridas da 99, velho Já, velho Só cancelando, só cancelando Só cancelando, ó Ô, velho Se não vale a pena Tá muito longe, velho Olha, ó Quem vai pro Feira 7, velho Hora dessa Quem vai? Foi nada, meu irmão Tô de uma fome brava, viu, velho Tô com fome, viu, velho Ó, vou ter que passar aqui pra comer alguma coisa É o jeito, velho Na moral Ah, ó essa Lenny cabana ali na humildade Vou não Na verdade, vou passar aqui pra comer alguma coisa Ó, galera, acabei de pegar um burro aqui pra Pra comer alguma coisa Porque eu tô com fome Certo Como vocês estão vendo aí, ó 30 reais 99, 32 Deu pra trocar óleo Deu pra trocar óleo da moto Aí, galera, ó Finalizando o vídeo aqui Peço a vocês que deixe o like, seu comentário São exatamente Vai dar 4 horas da manhã Fala 8 minutos Tô sentindo o frio da mulher, tá? Agora, Jaime Pereira Vale a pena rodar a noite? A pergunta é Galera Toca pra caramba Por quê? Porque não tem motoboy Não tem motoboy Eu não sei o dia de semana Mas final de semana é porque tem festa lá pro lado da Fraga Maia Então não parou de tocar em nenhum momento Como vocês viram, eu recusei várias corridas Eu vou rodar ainda um dia de sábado pra domingo Dia de sábado pra domingo Eu vou rodar Pra vocês verem como é Tá, galera? Mas É, ó a dinâmica aqui, ó 2.0 2.1 2.0 Pagando bem pra caramba Então, galera É... Tem que tomar cuidado Ó, tá tendo alguma coisa ali, ó Tá vendo a polícia lá, ó Ó Por isso enquadrou alguém ali, ó Galera Peça a vocês que deixe o like e o seu comentário, viu? Se você gostou do vídeo Comente Comente aí E se você teria coragem de rodar esse horário em Feira de Santana de madrugada, viu? Um abraço, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo